O Colégio Cidade Maia aqui em Guarulhos, 33 anos de tradição. E sabe por que que essa época do ano já tem reserva de matrícula? Porque os objetivos dessa escola são sensacionais. O Zuiui é o diretor da escola e quais são os seus objetivos hoje? Conta pra mim. Os objetivos fundamentais do Colégio Cidade Maia são formar líderes, vencedores e, sobretudo, personalidades capazes de enfrentar o futuro e fazer diferença na sociedade. Olha que objetivo, fazer diferença na sociedade. É bacana, né, Zuiuiui? É muito, muito. É muito bacana. Olha, sem contar que seus filhos ficam em total segurança, os pais podem ficar tranquilos, né, Zuiuiui? O fator segurança é um outro item que nós damos tanto valor quanto ao conteúdo programático consistente que nós damos aqui no colégio. Os pais ficam sossegados. Os pais ficam sossegados porque eles estão sabendo que enquanto seus filhos estiverem aqui, a segurança é absoluta. Bárbaro, você vai encontrar aqui ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, uma tremenda infraestrutura, elevador para as crianças que eventualmente possam se machucar aí numa aula de educação física, quadra poliesportiva coberta, aulas de judô, laboratório. Faça sua reserva de matrícula porque o ano passado a procura foi intensa e esgotaram as vagas. Então corra pra cá, o endereço pra você, Avenida Dr. Renato de Andrade Maia, 213, aqui em Guarulhos. E o telefone pra mais informações, 6440-1999, Colégio Cidade Maia. 33 anos de tradição, espero seus filhos.